Três homens tentaram assaltar uma drogaria no centro de Manaus ontem à noite. Populares conseguiram detê-los até a chegada da polícia. Todos são foragidos do sistema semiaberto. O trio foi preso por volta das sete e meia quando populares acionaram a polícia militar. Foi informado através do SEOPs que os fratores tinham acabado de assaltar a drogaria angélica na sede de setembro. E parece que alguns populares acompanharam a situação. Chegando no terminal central, a população se revoltou, seguraram ele e guisaram eles também. Com os suspeitos, foram apreendidos R$ 360 do roubo, dois celulares e uma pistola calibre .38. Quando questionados sobre a procedência da arma, os suspeitos decidiram ficar calados. Pedro, Diego e Matheus são foragidos do sistema prisional do regime semiaberto. Eles serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde responderão por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Vamos mudar de assunto agora para falar de saúde. Distúrbios na tireoide afetam 15% dos brasileiros. O que muitos não sabem é que o tratamento precisa começar cedo. Quando a tireoide não funciona de forma adequada, ela pode se tornar uma tireoidite, que aparece em duas formas. A primeira é a hipertireoidismo, quando a glândula da tireoide produz hormônios em excesso. A pessoa fica fraca e magra demais. A segunda é a hipotireoidismo, quando a glândula produz quantidade insuficiente de hormônios. A pessoa fica sonolenta, preguiçosa e com excesso de peso. Fabiana descobriu que tinha hipertireoidismo há dois anos. Além da doença, ela sofreu também para marcar a consulta. Marcar um endocrinologista é muito difícil hoje, tanto pelo SUS quanto convênio. Eu tenho um convênio e eu demorei uns seis meses para conseguir uma consulta. Uma vez eu liguei para uma clínica e queria marcar, ele falou seis meses de espera para um médico. O caso de Bárbara é o oposto de Fabiana. Ela sofre há 12 anos com hipotireoidismo. Dá um cansaço, prisão de ventre dá muito, uma pele mais ressecada, queda de cabelo. Sempre tive muito dessas coisas. É uma preguiça para levantar, não ter ânimo, uma menina muito chorona. E aí a gente fez um tratamento e ela tem um acompanhamento hoje da médica e ela toma remédio direto. Segundo o IBGE, cerca de 15% dos brasileiros sofrem com problemas na tireoide. A doença atinge principalmente as mulheres e para essa endocrinologista, o melhor tratamento é o acompanhamento periódico. Com a reposição do hormônio da tireoide. Então esse hormônio é exposto de acordo com a idade, a gente analisa cada indivíduo com os exames que ele faz para ele ficar no nível adequado de hormônio. Mas é altamente tratável e a pessoa pode levar uma vida completamente normal repondo o hormônio da tireoide. Agora vamos falar de esporte? Desde ontem Manaus recebe atletas de todo o país. É que a cidade foi escolhida para sediar o campeonato brasileiro de handball adulto feminino. Uma bola, dois times disputando gols. Mas as semelhanças com o futebol param por aí. Aqui a força precisa ser nas mãos. O handball é um dos esportes coletivos com menor destaque. Por isso, para ser profissional, além de jogar bem, é preciso amor. Tem que amar, na verdade, né? Porque a grande maioria das vezes nós tiramos do bolso para estar viajando. Oito clubes disputam até o domingo o campeonato brasileiro de handball adulto feminino. O evento está sendo realizado em Manaus pela primeira vez. Nosso objetivo principal é trazer os grandes eventos de handball para a nossa cidade, né? Então a gente está trazendo o campeonato brasileiro e temos plano de trazer outras competições também a nível nacional para Manaus. O jogo de abertura do campeonato ficou por conta do SMAC, time do Pará e do Águias, representante de São Paulo. O jogo de muitos gols terminou em empate. Nós estamos preparando já tem basicamente três meses, né? Que a gente está nessa preparação. Há seis meses eu assumi a SMAC. É cansativo, a gente não teve muito tempo para fazer a aclimatação, né? Mas a gente está trabalhando com superação. Os jogos são na Arena Amadeu Teixeira e a entrada é gratuita. No próximo bloco, fiscalização de trânsito é reforçada para a festa do Cupoaçu em Presidente Figueiredo. E ainda, a área alagada, depois da Ponte Rio Negro em Iranduba, vira balneário e atrai cada vez mais banhistas. É já já! Tchau, tchau!